Que a coisa ficou séria Em mãos temos aqui o Layer do Iron Knight É um Layer do tipo resistência, voltado mais para combos de resistência Ele é gigante e bastante circular Ele só não é mais circular que o Layer do Maximum Garuda Que também na versão caseira, é claro Essa minha versão também recebeu uma repaginada Ele tem alguns pontos aqui para não ser totalmente circular E quebrar o jogo Saudável assim Na versão aqui você dá para perceber que tem alguns pontos que tem furos Que ajuda também na aerodinâmica Dessa versão caseira E as travinhas dele também, que no encaixe Não é tão forte até também para equilibrar o jogo É um B de giro à direita E como eu tinha falado, voltado mais para combos de resistência O Frame é o Expand Expand, na minha versão, bastante circular Também, na verdade, praticamente todo circular O Expand pode sim ajudar ali no LAD, no finalzinho da batalha Mesmo o Iron Knight tendo um Layer gigante, bem amplo Mesmo assim o Expand pode lá dar uma forcinha a mais para ele Suporte Eu sei que na versão original é um disco bem leve O disco 12 Que meio que ficou bem popular nos lançamentos Dos Bs Do sistema Turbo Do sistema Choze Mas aqui na versão caseira O suporte, então o suporte é o R4 Um suporte de resistência Um dos mais pesados aqui No meu sistema de B caseiro Eu pensei até para melhorar mesmo O combo na versão caseira Aqui do Iron Knight Driver O Driver é o Eternal Eu tenho feito um tutorial desse Driver aqui O Driver com O Pratinho com giro livre E tem dois tipos Tem esse e tem o Revolve Que também tem giro livre A diferença é que o Revolve tem alguns cortes aqui No Pratinho Para ser identificado mesmo Como o Driver Revolve E esse aqui como não tem Então eu nomeei Batizei como a versão do Eternal caseira Beleza? É um Driver de resistência Ele tem uma pontinha aqui Também tem uma pequena diferença Entre a pontinha do Eternal caseiro Para o do Revolve caseiro Eles tem sim aqui O Pratinho com giro livre Como dá para vocês perceberem Mas a ponta do Revolve Ele é um pouquinho maior E a ponta do Eternal caseiro É um pouco menor Ela se sobressai um pouco menos Então o Prato aqui Tem mais contato com o piso da arena E também trabalha melhor A questão até de contra-ataque mesmo Sendo um Bey do tipo resistência Resistência Um Driver do tipo resistência Perdão É galera Temos aqui o Iron Knight Xpand R4 Eternal É uma versão caseira Se eu tivesse alguma tampinha da cor verde Por exemplo Seria muito legal Porque a gente deixaria ele mais parecido Mas é raro encontrar uma tampinha de detergente Ou de algum produto Como polidor de alumínio Que tem essa cor verde Verde Mas se eu encontrar um dia Acho que eu vou fazer sim Uma versão aqui Para o nosso querido Iron Knight Para ficar ainda mais parecido A questão do LAD dele é muito interessante Pois temos aqui Vamos simular que esteja assim na arena Então ele vai cair um pouco E o Xpand trabalha aqui dessa forma Pegando aqui primeiro realmente no piso da arena Do que o próprio Layer aqui E de fato pode sim ajudar o Iron Knight aqui A ganhar alguns giros a mais E conseguir vencer Por graças ao seu LAD Que é bem interessante Até porque o Driver tem Um prato e um congelo livre Que já ajuda A ter essa vantagem Digamos assim Vamos lá para a arena Você já sabe Um teste de um giro rápido E depois Batalha E depois Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.